Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem, e aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, muito boa tarde, meu nome é Siqueira Júnior, esse é o seu programa Alerta Amazonas, aqui na TV A Crítica, eu espero que você esteja feliz, espero que você esteja em casa com sua família, para aqueles que estão a caminho de casa para descansar, cheguem em paz, e o programa começa agora, está cheio de coisa bacana, cheio de coisas bacanas, não é Liz? Estou só esperando chegar aqui para a gente dar o primeiro pontapé, cadê a minha igreja? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Cadê a igreja que não vem ninguém hoje? Um assaltante foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia no bairro da Paz, ele começou furtando um mototaxista, logo depois levou o carro de um taxista, houve perseguição com a polícia e o desfecho dessa história você acompanha agora. E uma perseguição e série de assaltos aqui na zona centro-oeste de Manaus, terminou com um assaltante baleado na noite desta terça-feira. Toda essa situação começou com um mototaxista, olha, neste veículo aqui, nesta moto azul. Segundo a vítima desse assaltante, ele foi abordado, estava fazendo uma corrida, quando esse homem, ainda não identificado, anunciou o assalto ainda em cima da moto. Foi quando, para se defender e fugir desse assaltante, o mototaxista jogou a moto na frente de um lanche. Disse, é um assalto, bora, passa moto, passa dinheiro. Aí ele meteu a mão no meu bolso, levou meu celular, levou meu capacete, levou meus pertences. Aí eu entrei na entrada do Santos Dumont, tem um restaurante, eu corri para dentro do restaurante e me joguei com ele. Então, o assaltante tomou de assalto um taxista. Ele bateu o carro nas proximidades aqui da rua Tancredo Neves, então assaltou esse outro veículo. Foi quando houve toda a perseguição policial com os policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária e esse é o resultado. O carro crivado de balas porque esse assaltante, audacioso, trocou o tiro com os policiais e ainda se chocou com uma viatura da 17ª Cicu. Ele, que ainda não teve a identidade revelada, foi atendido ainda aqui no local pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado para uma unidade hospitalar da capital. Rafael Tavares, muito obrigado. Vocês entenderam a história? Entenderam? O coitado do mototaxista, que para tirar a feira, para tirar o sustento da família, pilota o dia todinho com um estranho na garupa, arriscando a vida, não só pelo trânsito, mas pela violência. Aí pega um cliente desgraçado, um vagabundo, um ladrão, mete-lhe o revólver e diz assalto. Ele, com medo de morrer, se jogou na frente de um restaurante, de quando tinham lá um lanche, disse para não morrer, vai eu e ele. Esse é o bandido, né? Esse é o vagabundo. É o vagabundo. Ele se jogou. Aí o vagabundo, insatisfeito, corre e rouba um táxi. Só que ele não contava com a polícia militar. Senhoras e senhores, neste momento, entra o elenco, entra o elenco, Samurai e Wallace. Neste momento, pega aqui na minha mão, aqui no braço, pega no bracinho, isso, segure, viu? Neste momento, o vagabundo está no hospital. Um a mão no soro, outra na vela, uma no soro, outra na vela, uma no soro, uma na vela. Não vi graça nenhuma. Sai. Ele está no bico do urubu. Vai morrer ou não vai? Vai morrer ou não vai? Morre daqui para as oito da noite. Uma mulher de 43 anos foi morta na manhã de hoje, no bairro Lago Azul. Os bandidos estavam encapuzados e invadiram a casa da vítima para cometer o crime. Vamos ver? Acompanhe. O crime foi aqui na rua Buriti, no Lago Azul, zona norte de Manaus, por volta das cinco da manhã desta quarta-feira. De acordo com informações de populares que informaram aí a polícia, um carro modelo Uno Fiat Azul chegou aqui por volta das cinco da manhã com três elementos dentro. Dois deles, encapuzados, desceram, arrombaram esta porta aqui, ó, e foram até a residência da dona Valdenise Pereira, de 43 anos. Eles vieram, arrombaram também esta porta e localizaram a dona Valdenise, que estava com o filho dela. Eles efetuaram pelo menos dois disparos que acertaram o rosto de dona Valdenise, que morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros informou que a motivação do crime ainda é desconhecida. Ela estava junto com o filho, que também não soube informar o motivo da morte. Logo depois do crime, os criminosos foram embora e até agora não foram localizados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso para achar os criminosos e também saber a motivação do crime. Bruno Fonseca é o repórter. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu fico na dúvida, será que essa mulher foi morta por engano? Será que os bandidos estavam em busca do marido, do namorado, do pó e magia dela ter sido isso? Por que dois homens encapuzados invadem uma residência e matam uma mulher simplesmente por matar? Não é estranho, né? Não é estranho? Eu acho, o mundo está cheio de achistas, eu também sou, mas eu imagino aí que ela não era para ser a vítima, não. Acredito eu que estava em busca do namorado dela, do marido dela, do boy magia. Eu vou aproveitar essa brecha e vou dizer para você, meninas do meu Brasil, você que está namorando um vagabundo agora, um preguiçoso, não dá um dia de serviço para Jesus. Meninos, meninas do meu Brasil, está na hora de cair fora, você está namorando um vagabundo, ele passa o dia todinho de bermuda e chinelo, não sabe o que é uma obrigação. Caia fora, moça, moça, caia fora. É sem futuro, moça. Ô moça, moças do meu Brasil, você sabe aquele cara, narigudo, de óculos de grau bem grosso, que passa de manhã na tua porta correndo para pegar um ônibus, que volta às seis da tarde, toma uma sopa, pega outro ônibus para ir para a faculdade, sabe? É esse. Esse é o homem. Esse é o homem que vai te dar um sobrenome de família, filhos, casa e longos anos de vida. Mas se você continuar namorando este vagabundo, preguiçoso, maconheiro, dador de caneco, o seu fim vai ser triste, moça. Moça, ouça esse velho, 53 anos de idade, parece até que tem um mais, né? Eu não nasci com um cara de dinossauro, não. Foi com o tempo. Eu vi muita bagaceira, eu vi muita desgraça nas famílias brasileiras. Moças do meu Brasil, tá namorando vagabundo, pare enquanto é tempo. Vagabundo só vai levar você para a morte. Olha, já foi o tempo que se vivia de amor. Lembra que os casais fugiam antigamente, né? Fugiram, aí o pai acabava cedendo a mão da moça, porque eles fugiram, né? Aí os casais de hoje, vamos, nós vamos viver de amor. Ô moça, quem é que vive de amor, moça? Quem vive de amor, moça? É dono de motel! Vou repetir. Quem vive de amor, é dono de motel! Não, eu vou me juntar com ele, a gente vai para debaixar a ponte, temos uma barraca de campo. Segundo dia, que a fome apertar, tu quer ir voltar para casa da tua mãe, tu quer voltar para casa da tua avó. Vó e mãe que te avisou muito, minha filha, não namore esse cabra safado. Minha filha, não namore este ladrão, este é um ladrão, este é um maconheiro da dor de caneco. Mas você não ouviu, preferiu desabafar com as amiguinhas. Não porque minha amiga, qualquer coisa eu vou para a casa dela, ela vai me abrigar na casa dela, a mãe dela gosta de mim. Gosta de tu, um cacete, menina! Com uma semana ela vai dizer, ei, e essa moça não vai voltar para casa mais não, é? Você está pensando que o mundo todo, o mundo é bonzinho? É, não é não, meu amor! Ei, você acha que a mãe da tua amiga vai aguentar você na casa dela, lavando tuas caçolas? Está se conversando com água, rapaz? Moça, acorde. Quem fica rico em uma hora é ator, é atriz. É um filme, começa com a termina milionário. Eu não sei o que é que passa na cabeça dessa juventude, não. Eu não sei o que é que passa. Eu me pergunto, meu Deus, será que minha criação foi ruim? Não, não foi, não. Eu fui criado, quem criou a primeira vara da criança, da adolescente, foi minha mãe. Era uma vara de goiabeira, das minhas costas. Tá! Estou vivo até hoje, saudável. Quem já apanhou aqui no estúdio, levanta a mão. Tem alguém aleijado? Não! Alguém morreu? Não! Viva mamãe! Viva! Viva! Dois adolescentes foram apreendidos com drogas, lá vem o adolescente, com armas e munição, no bairro de Santa Luzia. Para tentar despistar a polícia, um dos criminosos escondeu a arma, adivinha onde? Na caixa preta! Como caixa preta se era um cara? Caixa preta é quem tem arma menina. Ele botou a arma no radiador! Bora ver! A dupla de adolescentes com idades entre 16 e 17 anos foi apreendida após investigações da polícia civil com base em denúncias feitas pela população que revelavam o envolvimento dos menores com tráfico de drogas e também com a posse ilegal de arma de fogo. A apreensão aconteceu logo no início desta semana, lá no conjunto Prós-Lamindo Cajual, no bairro Santa Luzia. Inicialmente, abordaram o de 17. Com ele, dentro da residência, encontraram um revólver calibre .38 escondido na descarga do vaso sanitário, além de seis munições intactas e também a quantia de R$ 125,00 em dinheiro fruto do tráfico de drogas. Foi ele que entregou o coleguinha de 16 anos que estava no apartamento do lado. Ele, ela é quem guardava as trouxinhas de cocaína. Durante a apreensão, os menores chegaram a confessar que atuavam em uma facção criminosa que atua aqui na cidade de Manaus. A gente vai conversar agora com o delegado titular aqui do 10º DIP a respeito dessa situação. Delegado Fabiano, imagino aí que deva ser uma surpresa, né? Cada vez em que os polícias veem os menores envolvidos cada vez mais no tráfico. É uma situação muito triste. Demais, né? A gente observa que essas prisões que foram feitas durante esse mês de julho, a maioria são jovens de 18, 19, 20 e poucos anos, né? E para nossa surpresa também aprendemos esses adolescentes, né? 17, 16 já envolvidos no tráfico. O que essas denúncias aí revelavam, né? Que a gente conversou um pouco antes da reportagem, né? E essas denúncias aí revelavam claramente o envolvimento dos jovens. O que essas pessoas informavam diretamente para a polícia? A denúncia é que tinham três pessoas armadas, né? Amedrontando as pessoas no local lá, né? E provavelmente iam fazer, iam matar alguém, né? Tivemos uma colaboração boa da população, franqueou a entrada nos seus apartamentos, porque a informação que tínhamos é que eles estariam entrados em algum apartamento à força, né? Eles têm utilizado dessa tática de expulsar moradores do... Invadiu o local para que se torne aí um laboratório, né? Um depósito de drogas. E às vezes até mesmo em fuga, né? A polícia vai ser que eles entram na casa das pessoas, né? E as pessoas com medo, né? Não relatam nada, né? Com medo de represálias, eles acabam aceitando, né? Com medo, né? E atenção que isso também serve para os pais, muitas vezes, de criminosos, né? Jovens criminosos, como a gente está vendo aqui nessa situação. A gente deixa o alerta aqui para os pais ficarem em cima dos filhos, mas muitas vezes não tem jeito, né? Já está tão envolvido no crime que só quem resolve é a polícia. Infelizmente, tanto a apreensão desses dois adolescentes... Eu conversei com as famílias, realmente eles estavam empenhados em tirá-los, né? Desse mundo. Estavam levando para a igreja, a mãe estava em cima, né? Para ele estudar, eles tinham conseguido um trabalho para ele. Infelizmente, são quem mais sofre. Demais, né? E assim, mas o tráfico, ele está sempre ali fazendo um dinheiro, incentivando o jovem a estar naquele meio, os outros amigos, né? Querer curtir o tal do barato, né? Que depois acaba saindo caro, né? Isso leva ou à prisão ou à morte, né? Como a gente tem observado aí com essa guerra desse tráfico, de facções que estão ocorrendo. Manuela Montenegro é a repórter, bonita e inteligente. Senhoras e senhores, o que o delegado falou é o que todo mundo já sabe. A mãe faz o que pode para tirar o filho do mundo do crime. Ela aconselha. Mas esses cabeça oca, vai na onda do amiguinho e acha que vai ganhar um dinheiro fácil. Faça uma ova. Faça uma ova. Ah, vamos lá. Meu amigo que está ganhando dinheiro já comprou uma moto. Não se aposenta. Vai morrer. Vai morrer. Você viu o que o delegado falou? Diz que a mãe dele conseguiu ter emprego para ele, rapaz. A mãe conseguiu emprego para ele. A mãe saiu em busca do emprego para ele. Rapaz, arruma emprego para o meu filho. Vou levar ele para a igreja. Bora, meu filho, bora. Chegou lá, nem o pastor que mais. Não, bota para a fogueira. Bota ele na fogueira do satanás para lá. Queima, 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 queima. Rapaz, é aquilo que eu acabei de falar, senhoras e senhores. A época da tabica, que hoje não pode mais. Aqui tabica serve também, não. Ou tem outro nome. É chicote. O meu nome? Ripa. Pronto, uma ripa. Tempo bom. Tempo bom. Tem outro nome? Ripa. Palmatória. Na época da escola, aqui era bom demais. A mãozinha tudo inchada, não é? Não precisava nem boletim. A mamãe já sabia. Eita, olha, que coisa maravilhosa. A mão queimando, não é? O menino obedecia. A menina obedecia. Eu sou da época, senhoras e senhores, eu sou um homem do século passado. Eu sou da época que a professora, o professor quando entrava na sala, todo mundo ficava de pé, esperando a professora dizer, podem sentar. Boa tarde, bom dia. Não é? Não era assim? Era ou não era? É? Hoje, a professora entra, tá o cara com as pernas em cima da carteira escolada ao outro, fumando maconha, coçando os ovos. Sabe, dá nem aí pra nada, nada, nada. Não toma mais banho, tudo fedendo, fumando maconha e dando caneco. Não obedece mais papai nem mamãe. Aí vai pra rua. Mas sabe quem criou isso? O Estatuto da Criança do Adolescente. É ele mesmo. Sim, senhoras e senhores. Não, criança não pode trabalhar. É trabalho infantil, é crime. Oi, quer dizer que meu filho não pode me ajudar a vender pipoca na frente da escola na hora de folga. Meu filho não pode me ajudar a vender picolé na frente da minha casa, uma barraca, sei lá, um isopor. Meu filho não pode, não. E por que na novela pode? E por que na novela pode? Não é trabalho, não? Não é remunerado? Ah, é arte. É não, é que nesse Brasil, tudo que você fala depende de que lado você está. Quando eu falo, discurso de ódio. Quando é do lado de lá, é arte. É o ódio do bem. Vamos deixar de ser hipócrita, Brasil. Eu sou de uma época que trabalhava-se com 13, 14 anos e ninguém morreu. Ninguém está aleijado, não. Seu pai e sua mãe são batalhadores. Começaram muito cedo para botar o leite na mesa, para botar o almoço, as três refeições diárias. Você tem esse tênis, olha para o seu pezinho agora, olha para o seu pé. Esse tênis aí foi sua mãe que deu. Ela deixou de comprar uma caçola para ela, para te dar o tênis que você quer. Esse wi-fi da sua casa aí, é tua mãe que paga teu pai. Tu perguntasse para tua mãe se ela está bem, se ela tomou os remédios dela hoje. Tu desse um beijo na tua mãe para ir para o colégio, para ir trabalhar. Desse um beijo nela. É o celular na cara o dia todinho. Chega em casa e já chega revoltada. O celular na cara. Lá em casa eu aprendi um negócio bacana. Eu comecei a mudar a senha diariamente. Só ligo depois que der a benção. No instante meu filho lembrou. Bença pai. Eu disse, Deus te abençoe. Libera aí. Minha filha. Papai, estamos sem internet. Eu disse, não. Estamos com a pia cheia de prato. Sujos. Prato, copo, talher. Oxe papai. Só liga. É um acordo que eu fiz com a pia. Só liga depois que eu lavar os pratos. No instante minha filha, com os beijos. Isso é uma mulher que meu pai. Chore. É uma dor. Esse povo de hoje novinho chora por qualquer coisa. É tudo. É tudo. É tudo com depressão. Eu estou depressivo. Não. Eu acho que eu vou morrer. Depressivo é um cacete, rapaz. Depressivo está no Brasil com 16 milhões de desempregados. Eu vi um garoto de 14, 15 anos ouvindo aquelas meninas. Como é aquela? Do balaio do cabelo. Deixa o tamanho que as meninas... É aquele... É aquele... Depressão universitária. Como é o nome da dupla? Duas meninas. Tem uma que tem um balaio. Deixa o tamanho que o cabelo do cabelo. É MPB o quê? É aquele depressão universitário. É música... Porque eu não sei como é que o povo vai para o show daquelas meninas. Anda na vitória, né? Pronto. E a outra lá. Do cabelo. Deixa o tamanho. Parece um balaio. O cara vai para o show dela para chorar. E pode partir. Amigo, amiga. Eu quero um negócio para me divertir. Eu quero um show que o Vampinha é legal. Safadão. Uma coisa alegre, animada. Não é não. Eu quero ir para o show do Vanderlei Andrade. Bom demais. O show do Vanderlei Andrade é bom demais. Eu bêbado, ficar liso, voltar para casa apaixonado. Se brincar, ainda tem sexo. Zezo. Bom demais, meu amigo Zezo. Zezo é sensacional. A voz mais bonita do Brasil. Mas perdemos tudo em um raciocínio do que eu estava. Olha. Depressão. Eu sei que é uma doença terrível. Ela existe. Mas tem muito boizinho aí. Tem muita menina de 14, 15 anos que nunca deu um dia de serviço para ninguém. E chega em casa, se revolta com a mãe, com o pai, com a tia, com todo mundo. E é depressão. Vamos deixar de frescura. Vamos arrumar uma obrigação dentro de casa. Vamos lavar um pratinho. Não mata ninguém. Meu filho lava prato, eu lavo prato. Nunca caiu a pinta. Então pode lavar. Não cai o bigolinho. Não cai, não cai. Pode lavar um pratinho. E outra. Não me vem com essa história de não, vamos revolucionar o mundo. Primeiro você forra a cama de manhã. Você forra a sua cama. Você ajeita seu quarto primeiro. Ajeita primeiro o seu quarto, depois você conserta o mundo. Depois que você forrar a sua cama, consertar seu quarto, aí vai lá. Vai pra batalha que eu digo. Esse feminino tem futuro. Vai pra rua agora, vai batalhar pra consertar o mundo. Mas primeiro conserta o seu quarto. Forre sua cama. Deu uma descarga. Fique de rapariga. Não fica mijando fora da bacia. Sabe? Não vai abra tudo. Não é não? Um criminoso foi preso depois de aplicar um golpe em uma idosa. Isso é um cabra safado. De 64 anos. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele alugou o carro para o indivíduo. Ele não pagou aluguel e ainda vendeu o carro. Filho do satanás. Vamos vê-lo. A vítima se chama Maria Raí Costa, de 64 anos. A história começa no dia 4 de março de 2019. A dona Maria, que mora sozinha, resolveu alugar o veículo para um homem trabalhar como motorista de aplicativo. Esse homem foi identificado por Denis Oliveira. Só que aí passou um mês, passou dois meses e o homem não entrou mais em contato com a dona Maria. Inclusive nem chegou a pagar nenhuma parcela aí do acordo que ele fez com a dona Maria. Agora a gente vai conversar com a vítima, que conseguiu recuperar o veículo depois de um tempo aí, depois de um trabalho de investigação da polícia. A senhora conseguiu recuperar o veículo. Quer dizer que a senhora resolveu alugar, nem imaginava que seria vítima de um golpe. Não, não sabia que ele ia me enganar. Eu confiei nele. Entreguei a chave para ele. Ele falou que no outro dia ele ia na minha casa, frente no cartório e simplesmente sumiu. Quanto foi o valor? R$ 1.200 o aluguel, aluguei para ele, por R$ 1.200, mas nunca me pagou um centavo. Aí foi tempo que com dois meses eu digo, eu vou procurar meus direitos. Aí eu vim aqui na delegacia falar com o doutor Fábio e graças a Deus, que ele é um bom delegado, ele me ajudou junto com a equipe dele. Graças a Deus por isso. Foi um susto para a senhora, dona Maria? Hoje, demais. Hoje, quando eu soube que o carro estava aqui, eu passei mal. Fiquei muito alegre de saber que ele tinha conseguido o meu carro. Para mim, eu não estava assim, preocupada. Será que eu não vou mais receber? Porque esse carro até vendido ele foi. Segundo informações da polícia, o Denis Oliveira ainda chegou a vender o carro da dona Maria pelo valor de R$ 4.500. Mas, em seguida, ele emprestou o carro. Foi aí que ele deu o segundo golpe. Após um trabalho de muita investigação da polícia civil, eles conseguiram recuperar o veículo da dona Maria com um homem identificado por Emanuel. O veículo foi entregue à vítima. Delegado, o que acontece agora com o Denis Oliveira, a primeira pessoa que emprestou, que pegou o carro da dona Raimunda, e com o Emanuel? O que acontece com essas duas pessoas a partir desse momento? O Denis foi indiciado pelos crimes de estelionato e apropriação em débito. Primeiro que ele se apropriou do carro da dona Raimunda. Segundo que ele vendeu para uma pessoa por R$ 4.500. Pegou o carro novamente, deu um golpe na pessoa, pegou emprestado e repassou esse carro para frente. Então ele vai responder por esses dois crimes. O Emanuel foi preso em flagrante. Então ele foi encaminhado para audiência de custódia. Ele já tem passagem por receptação e duas por adulteração de sinal de veículo, de chassi. Hum, a repórter Jéssica Oliveira. Senhoras e senhores, esse cara que eu vou mostrar, ele enganou uma senhora de 64 anos. Ele não tem pena de ninguém, né? Nem da mãe dele. Olha ele aí. Olha ele como está envergonhado. Ele está se apertando todinho ali. Ele está baixando um santo, é um caboclo. Caboclo, papá, 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 é o carro. Olha, ele já é conhecido da polícia. Ele já adulterou chassi de carro, segundo o delegado. Ele é conhecidíssimo. Olha como ele está envergonhado, o bichinho, olha. Ô rapaz, mostra a senhorinha agora do carro de 64 anos, né? Mostra a senhorinha para mim, Liz. Liz, é Liz, é Liz, é Liz, tem Liz e é Liz. Esse é o ladrão, esse é o ladrão que engana a Zainha. 64 para cima. Já com o ensino da justiça, deve ficar preso agora por estelionato e apropriação em débita. Ele já tem cara, já tem cara de chupão, não tem? Cara de chupão, não tem? Sim! Cara de chupar a culpa o açu azedo, sabe? Ainda verde, cabra, papá. Olha, essa, como é o nome dela, Liz, como é o nome da senhorinha de 94 anos, como é o nome dela? Alguém sabe o nome? Dona Maria Raí. Olha, ela parece a Paquita da Hebe, não é? Achou o dinheiro, foi aí. Os comércio... Os comerciantes do bairro Santo Antônio estão tendo prejuízos, constantes furtos naquela região da cidade. O caso mais recente é um ladrão que invadiu o mercadinho e levou salsicha. Ele escondeu a salsicha aonde, igreja? Na igreja! No radiador, igreja! Ele botou a salsicha no radiador! Vamos ver. Nós estamos aqui na rua São Tomé, no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, para relatar questões de falta de segurança no bairro. Um homem, na madrugada da última terça-feira, ele que teria um certo problema na perna esquerda, passou aqui pela via e tentou furtar diversos estabelecimentos comerciais. Na frente desse onde nós estamos, ele teria obtido sucesso com esse pedaço de madeira que encontrou na rua. Ele usou essa situação, essa madeira, para arrombar a porta deste mercadinho que estava, no momento da ação dele, fechada. Durante toda essa situação, ele levou cerca de 10 quilos de salsicha e 20 pets de refrigerante. O seu Ayrton, que é o proprietário aqui desse comércio, ficou sabendo das imagens pelas câmeras de segurança da região e ao vir abrir o comércio na manhã, viu toda a situação, né, seu Ayrton? De manhã, quando eu saí para abrir o estabelecimento, né, eu já percebi algo estranho. Eu vi esse pedaço de madeira jogado aí, né, que quando eu olhei, eu vi que o portão estava um pouco, né, fora da posição que normalmente ele fica, né. Então ele levou todos os pets, os maiores. Pegou, colocou os refrigerantes dentro, abriu esse freezer onde tinha os pacotes de salsicha. Eu tinha comprado 10 quilos de salsicha no dia anterior, né, colocado aqui. Ele pegou, colocou tudo dentro da sacola, né, e saiu levando os produtos. E olha, não é a primeira vez que ele atua aqui nessa região de acordo com os moradores. Ele atuou nesse estabelecimento comercial e durante toda essa ação, ele circulou aqui pela rua diversas vezes. Nas imagens que você acompanha, ele veio daquele ponto, passou na frente de um mercadinho, de um outro estabelecimento, tentou arrombar lá, como não conseguiu, circulou por essa via aqui, veio pra esse outro ponto, como disse o seu Ayrton. E ali, naquela esquina onde está acontecendo uma obra, ele conseguiu esse pedaço de madeira. Em seguida, veio até o estabelecimento comercial e realizou toda essa ação. E olha, a ação de assaltantes aqui pela região da rua São Tomé não termina só no estabelecimento comercial onde houve aí o furto de salsichas e refrigerantes. Também aqui nesse restaurante já foi furtado grelhas e também já teve as portas arrombadas. Eu vou conversar com o Bruno agora. Bruno, fala um pouquinho dessa situação pra quem está assistindo. Vocês chegaram aqui pra trabalhar e encontraram as grelhas faltando e a porta arrombada. Sim, sim. A gente chegou aqui no restaurante pra trabalhar e as grelhas todas furtadas, as portas mexidas e sendo que uma vez também já tentaram furtar aqui dentro, arrombaram a porta, entraram aí, roubaram a parte do caixa, levaram o nosso dinheiro aí do caixa. E a onda aqui de assalto está muito grande, está muito perigoso e a gente fica frustrado aqui com as situações, né? Sabe o que me dá dor, senhoras e senhores? Você viu o que o comerciante falou? Ele disse, seu Laírton, ele disse, comprei 10 quilos de salsicha. Pra você parece pouco, pra ele é muito. Pra poder fracionar e vender, sabe? Quilo a quilo, grama por grama. É muita luta pra pagar o fornecedor. Aí vem um cabra safado desse, não dá um dia de serviço pra ninguém e rouba 10 quilos de salsicha que dá um prejuízo a um pai de família. Você sabe quanto é pra manter um mercadinho desse? Com aquele monte de freezer ligado? Você sabe quanto é que ele paga de imposto? Você sabe o alvará? Você não tem ideia, gente. É muito, é muito, é muita coisa. Aí vem um ladrão desse, um vagabundo. Isso é um maconheiro safado. Isso é um maconheiro, sabe? Pena que a imagem, a câmera, né? Ela deve ser aquela que foi pra lua, né? No Apolo 11, porque olha que imagem do satanás. Ninguém vê nada, né? Só a data. A data, óbvio, pra relógio, sua câmera tá ótima. Né? Não é, não? É, né? Pra relógio tá ótimo. Agora, pra identificar, dá pra ver ninguém aí. Me diga mesmo, dá pra ver alguém aí. Isso deve ser uma VHS. A câmera do aniversário. Minha gente. Eu sei que ele tá sem camisa. Dá pra ver daqui. Olha. Quando, quando, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro falou em flexibilização do uso de armas, muita gente, ó meu Deus, como é que pode? Vai ter arma pra todo mundo? Vai ter todo mundo andando armado? Eu falo... Ô, ô, primeiro que a venda de arma no Brasil já é permitida há muito tempo, tá? O caminho é que é longo. Chama-se flexibilização. Pra você comprar uma arma hoje, você precisa passar pelo curso psicotécnico, você precisa fazer exame psicológico, você precisa fazer curso de tiro, você precisa mandar pra Brasília e esperar um bom tempo, um bom antes de pegar na arma, você vai esperar um bom tempo. Aí, chega aquele povo, mas um revólver é 7 mil e você não comprou um iPhone? Se o seu, não lembro o nome do velhinho, rapaz, o seu Laíton, o dono do Mercadinho, se ele tivesse um espingarda calibre 12 agora, onde é que o ladrão estaria? No inferno, no colo do Grã-Munhão, é, no colo do Grã-Munhão, o brasileiro, o povo tem que se defender, o cara invadir meu mercadinho, roubar minha salsicha, rouba não, eu atiro na salsicha dele, nos ovos, é, quebro tudo, as galinhas, os frangos, né? Por meio de nota, a polícia militar disse que a área recebe patrulhamento regular da 5ª Companhia Interativa Comunitária durante o dia e também noite e madrugada. A PM orienta que os moradores façam um boletim de ocorrência e dê-me um sim através da linha direta 92988421561, tá bom? Tá bom. Um traficante foi preso por policiais da ROCAM. Falar em ROCAM, vou dar uma dica pra você, meu amigo, quando tiver um bocado de amiguinho, tudo sentado na calçada de noite, você vai dizer assim, Oi, ROCAM! Se levantar, fuma maconha, se correu, já pegou cadeia. Faça o teste. Oi, ROCAM! Fuma maconha. E quem correr, quem correu, já pegou cadeia. A ROCAM pegou. Isso é uma embarcação no centro de Manaus. Peraí. Ô, Elis! Uma embarcação no centro de Manaus. E no centro passa barco, né? Na orla da cidade. Oi? Na orla da cidade. Na orla, né? Isso. É porque eu nunca vi, eu vi passando ônibus, gente andando, agora um barco no centro eu não vi ainda. Mas pode ter, não é? Pode ter. Pode ter. Sabe o que ele estava escondendo? Era queijo de coalho? Não! Era um tambaqui gigante? Não! Era maconha? É! Maconheiro safado. Bora ver, bora ver. Um barco estava sendo acidado, né? Uma denúncia feita através do WhatsApp da ROCAM entregou a ação criminosa de um homem conhecido como Júnior, que segundo a polícia, iria transportar drogas por meio fluvial. A história foi a seguinte, por volta das 6 horas da manhã da última terça-feira, os PMs receberam uma informação anônima de que um indivíduo estaria sem camisa, com tatuagens de dragão e uma carpa no peito, iria transportar drogas através de uma embarcação que estaria atracada em um porto no centro da cidade. As equipes, que já estavam patrulhando pelas proximidades, foram até o local verificar a situação e se depararam com o indivíduo com essas mesmas características. Ele já ficou um pouco desconcertado ali com a presença dos policiais e não era para menos. Dentro do barco, os PMs apreenderam cerca de 2 quilos de maconha tipo skunk. Quem conversa comigo a respeito desse caso é o capitão Advan, que já está aqui pronto para contar todos os detalhes. Terente, como é que aconteceu na abordagem? Esse cidadão aí ainda tentou fugir quando percebeu a aproximação da polícia? Isso, no momento que as equipes, elas chegaram na embarcação, ele tentou sair, se evadir, mas os policiais da ROCAM tem um tiro a síndrome policial muito aguçado e já identificaram logo, de imediato, com as características repassadas pela denúncia. Fizeram abordagem, foi quando ele indicou onde estava o entorpecente numa mochila, que ele vinha na embarcação Monte Sinai. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual seria o destino dessa droga? Se estava ali numa embarcação atracada, possivelmente seria encaminhada aí para o interior do Estado? Exatamente. Esse caso específico foi interessante porque ele vinha no modal fluvial e ele vinha para comercializar essa droga de maneira avulsa aqui. Ah, então ele vinha para Manaus comercializar a droga aqui? Exatamente. Ele vinha no intuito de vender esses dois quilos de maconha tipskunk avulso aqui na cidade. Ele chegou a conversar com a polícia a respeito dessa situação, a confessar para quem que possivelmente ele trabalhava ou não? É, de início ele negou, só que a missão dele era o transporte e a venda da droga aqui em Manaus. Ele vinha trazendo de cor e ia revender aqui em Manaus. Tanto esses entorpecentes aí, esses dois quilos de maconha que você está vendo na imagem, vieram diretamente do município de Cuari. Agora o Júnior aí, assim que ele é conhecido no mundo do crime, já tinha passagens pela polícia ou era a primeira vez? Ele já tinha uma passagem pela polícia, pelo mesmo crime de tráfico e agora ele vai voltar novamente para a casa dele. É complicada essa situação, né? O indivíduo que vai preso aí agora é reincidente, né? A gente vê que não tem jeito, né? Essa criminalidade aí continua atuando, não importa quantas vezes vai presa. A audiência de custódia tem que ficar de olho nessas situações que a polícia está fazendo o seu trabalho e eu acho importantíssimo essa parceria com a comunidade, né? Mais uma vez a gente observa aí uma denúncia, né? Ajudando o trabalho da polícia. Deixa o disco de denúncia, né? Que agora, olha só, estão aqui nas viaturas da ROCAM, não é mesmo? Exatamente, né? O nosso WhatsApp denúncia, que é o 992807574. Essa denúncia foi precisa com as informações do indivíduo, facilitou a abordagem da equipe. E aí é o trabalho, a parceria, né? ROCAM com a comunidade. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, capitão. Bom, após o flagrante, o Júnior foi encaminhado até uma unidade policial, onde ficará à disposição da justiça. Fim da peste, ainda tem meu sobrenome Júnior, miserável. Um abraço, capitão Aldivan, da ROCAM, ele e toda a equipe. Capitão Aldivan, o nosso respeito, a nossa continência. Vamos bater com a tendência aí de macho, viu? Todo mundo, bora. Ixi, é, rapaz, é, vou dizer, viu? Ei, o Júnior, o Júnior, ele foi reconhecido porque ele tinha um dragão nas costas. Olha, ei, ele tava assim, ó, na rua, assim, olha, olha. Queima ou não queima? Queima! Queima ou não queima? Queima! Um dragão tatuado nas costas. É o menino do Rio? Cabra safado. Tenha vergonha, cabra safado. Segunda vez que é pego pela ROCAM. Segunda vez. Olha. Deixa a polícia trabalhar. Quem estragou, quem atrapalhou, fomos nós mesmos. A polícia, deixa a polícia trabalhar. Eu vou fazer agora uma recomendação para os oficiais, para os policiais civis. Quando vocês tiverem uma ação, quando vocês tiverem trabalhando... Atenção, meus colegas. Quando vocês tiverem abordando, fazendo uma prisão, e tiver alguém filmando, eu vou mostrar como é que você vai fazer. Samurai, pega seu telefone e vem cá. Tu não tem telefone não, Samurai? Tu não tem telefone não, Samurai? Tu não tem telefone? Beleza. Faz, faz que tá filmando aí. Vem cá, vamos apresentar o novo, o novo contratado do elenco. Tami Miranda. Vem cá. Olha, o filho... O filho da Tami Gretchen. Mãozinha na parede. Bora? Bora, 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 bora. Bora, bora. Aí o cara tá filmando. Sabe o que você tem que fazer, policial? Presta atenção. Policial, presta atenção. Você é vassinha. Cidadão, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer ao senhor por estar filmando. Seu celular a partir de agora será confiscado como prova pericial. Muito obrigado. Seu cidadão, seu homem de bem, gostei. E o senhor também vai pra delegacia como testemunha. Pega o nome dele aqui, RGCPF. Vai ficar só seis meses comigo o celular. Viu, amiguinho? Não, vai ficar comigo. Acompanha ele na viatura. Bota ele na viatura. Vai com a gente, viu? Tá liberado. É assim que tem que ser feito? É assim, policiais. Filmou? Pega o celular. Pra usar como prova e agradeça. Não brigue. Olha, não... Não brigue. Não fique de cara feia. Agradeça quem estiver filmando. Diga, cidadão, muito obrigado. Muito. Isso aí vai servir de prova pra mim. O senhor tá ajudando o trabalho da polícia militar e da polícia civil. É assim. E você continue filmando. Mistério, o celular fica só seis meses lá na delegacia. Isso se o juiz for bacana, né? O processo não dá. Na Zona Leste. Só tem essa música o tempo todinho. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. O DC que não disse que ia mandar uns pendrive aí. Não foi um pendrive doi. Ô, ô, como é o nome do operador de áudio? Rúzio. Tira essa música. Pega qualquer outro aí, vai. Então, pô, né? Mas só tem essa... Agora baixe. Ele voltou pra mesma música. É pra baixar, jumento. É pra... Ô, jumento orfão. É pra baixar. Não é pra tirar. Não é pra mudar. Vai, coloca aqui. Olha lá, nova. Isso, agora baixinho. Isso, quer pau? Ô, menino que tiver assistindo agora, fica com medo. Muito obrigado a você que acabou de chegar aí em casa, ligou sua televisão. Não se assuste, eu sou feio a si mesmo. Esse é o alerta, Amazonas. Um adolescente, 17 anos, denunciou o próprio pai por abuso sexual. Segundo a vítima, os abusos aconteciam desde que ela tinha 13 anos. Fim de mundo. Baixa essa peste. Baixa, baixinho. Vai! Soca a matéria. E um caso de abuso sexual foi registrado aqui no Coroado, na Zona Leste de Manaus. Uma adolescente de 17 anos foi abusada pelo próprio pai. Segundo ela, desde os 13 anos aconteciam os abusos. Pra falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a conselheira tutelar Iolene Oliveira, conselheira tutelar da Zona Leste 1. Eu queria saber o que ela relatou para os conselheiros tutelares no momento de toda essa ação. Ela relatou que ela já era abusada desde os 13 anos. E além dos abusos, ele era muito agressivo com ela. Batia muito nela. E ela tinha muito pavor de denunciar. Tanto que a gente recebeu várias denúncias no conselho, foi averiguada. E ela foi chamada e ela negou, né? Quando foi a primeira denúncia. Já na segunda que ela resolveu contar toda a verdade. Essa denúncia chegou a vocês através dos vizinhos, dos moradores da localidade onde ela residia, que sabiam dessa situação. Sim, alguns vizinhos presenciaram a violência e resolveram denunciar a situação. E ela mesmo procurou ajuda, né? Foi ela mesmo que se prontificou a fazer a denúncia. Porque ela também não estava mais suportando tudo o que ela estava vivendo durante tanto tempo. O pai dela ainda teria tentado oferecer uma conta em um banco para que ela ficasse calada. Não era isso? Sim, o que ela relata é que o pai chegou a oferecer, não dessa vez, mas antes, ofereceu, comentou com ela, que abriu uma conta para ela. E quando ele saísse dessa agência, eles iam para um motel e lá era para ele esquecer que ela era o pai dela. Aqui na décima primeira, se com vocês vieram pedir ajuda dos policiais militares, esse homem já está preso? Se não, o caso foi encaminhado para o juizado, está sendo acompanhado pelo juizado de menor. A criança está acolhida, está em proteção, a adolescente está em acolhimento e está protegida. Foi encaminhado, já foram feitos todos os trâmites. Ok, muito obrigado, conselheira, pelas informações. A justiça acompanha o caso, juntamente com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Obrigado, meu querido. O pai não era para proteger, não era, gente? O pai era para proteger da segurança, confiança, ensinar, né? Ele abusava da própria filha. 13 anos de idade, desde os 13, né? Só com 17 é que o adolescente procurou ajuda. Olha, se isso for verdade, é muito grave, muito grave. Eu não quero acreditar, não. Eu não quero. Segundo, segundo a polícia, ele ofereceu uma conta bancária para ela, para poder amenizar. Eu não vou, eu não vou, é muito precoce qualquer comentário meu a partir de agora. Eu quero ir mais fundo nessa história. Eu quero ir mais fundo nessa história. Não é que eu esteja, não é que eu não acredite na versão da adolescente, não. Não é isso, não. É porque é uma acusação muito grave, muito grave. Tem que ser apurada com todos os detalhes para que a gente aqui comece a falar alguma coisa para eu não estar falando bobagem, não é verdade? E depois está aqui me desculpando. E a polícia conseguiu prender o homem envolvido em uma tentativa de latrocínio que aconteceu no ano passado. Latrocínio para você que não sabe, Jumento Ofo. Vem cá, eu explique para o povo aqui. Vem cá, vem cá, samurai. O que é latrocínio? Roubo seguido de morte. Sensacional. Parabéns. Você está estudando aonde, meu filho? Não estuda, não? Não, atualmente não. Você parou em que ano? Jardim 2. Maternal. Pré. No contrato é para você não sorrir, não é? Isso aí. É feio que eu não peço. Essa prisão foi realizada pelos policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações na tarde desta segunda-feira, por volta das 3 horas, no bairro Coroado, na residência do próprio suspeito, que foi identificado como Ademilson Bentes Duarte, de 47 anos, vulgo coroa. As investigações apontam que a participação do vulgo coroa simplesmente foi repassar as informações, diga-se de passagem, privilegiadas. Tudo porque ele já tinha trabalhado no estabelecimento comercial onde a vítima é proprietária. A partir do momento que ele passou essas informações, contactou diretamente com outras três pessoas que foram responsáveis pela parte operacional do crime. Isso aconteceu no dia 22 de outubro de 2018, em plena luz do dia, em um estacionamento de uma agência bancária localizada na zona centro-sul de Manaus, no bairro Aleixo. Uma das câmeras de segurança da agência bancária mostra o exato momento em que os comparsas de Ademilson, o coroa, colocam em prática o plano de roubar o comerciante. A vítima estaciona o veículo bem em frente ao banco. Logo atrás, fechando a picape, aparece um palho vermelho, onde os suspeitos estão. Minutos depois, quando o comerciante sai do veículo, eles aparecem fazendo abordagem. A correria começa logo depois que um deles efetua o disparo de arma de fogo. Foram eles que fizeram, executaram o crime, que aparece nas imagens deles saindo do carro. Enquanto um está no carro, dois saíram e tentaram roubar um funcionário de um comércio que iria depositar o valor de 40 mil reais nesse dia. Então, o vulgo coroa não participou diretamente dessa parte operacional. Ele teria apenas passado, fita, passado informações a essas outras três pessoas. Passou informações privilegiadas e a todo momento esteve conversando, mantendo contato com os indivíduos, conforme relato desses mesmos. E que durante a elaboração do plano foi ele que deu as características das pessoas, os horários, quando sairia, que carro seria utilizado para fazer esse depósito e onde seria depositado. As investigações apontam ainda qual a participação de cada um na tentativa de roubo que resultou em um latrocínio tentado. Wagner Ferreira Teixeira era o condutor do veículo. Alinelson William Araújo, vulgo coringa e Ailson Borges de Oliveira da Silva foram os responsáveis por abordar a vítima. Um deles estava com uma arma de fogo. No momento dessa prisão, onde o suspeito estava dentro de casa, ele não esboçou nenhuma reação, ou seja, não tentou fugir, porque achou que, como o crime aconteceu há nove meses atrás, nada aconteceria com ele, sendo que os seus comparsas já foram presos. O que vai acontecer agora com o vulgo coroa? O seu ouvido, após o exame de corpo de delito, será recolhido, vai para o CDPM. Meu Deus, que frieza, né? Que covardia. Que covardia. Nádia Saldanha, obrigado, querida. Que covardia. Olha só, o cara é trabalhador, o cara é honesto. Vai para o banco levar o dinheiro do apurado, difícil. Lembrando que apurado não é lucro, não é? A linda é para pagar funcionário, fornecedor, impostos. Chega no banco, põe tela cheia para mim, Elissa. Mas o comerciante chega na caminhonete, essa que vai estacionar agora. Ele está nessa caminhonete. Logo atrás vem o palio vermelho, conduzindo os três vagabundos assassinos. O coroa, aquele que você viu sendo preso, depois mostra ele, Elissa, ele algemadinho já, chegando na delegacia. O coroa, para mim é tão assassino quanto esses três que estavam aí dentro. Para mim é tão assassino quanto os três. Sabe? Um juiz bom vai achar como botar ele nesse meio de cabra safado. Isso é um covarde. O coroa, mostra agora a cara do coroa, viu Elissa? Por favor. O coroa, ele é que chegou para os bandidos e disse, olha, ele vai depositar dinheiro agora. 40 mil reais. A vida desse coitado custou 40 mil reais. O coroa, o coroa é essa coisa aí, o coroa é essa coisa aí. Não parece um homem sério, não ganha confiança de qualquer um, mas é ladrão, é assassino. Coroa, você é assassino. Ah, mas não estava lá. Você deu todas as dicas. Você disse o horário. Que o coitado do comerciante ia depositar o dinheiro. Você, coroa, você não apertou o gatilho, mas você é assassino também. Que a justiça seja feita. E que a dos homens é muito falha, mas a de Deus não. Coroa. Coroa, quem te vê e acha que tu é um homem. Tu não é um homem. Eu fico imaginando o filho daquele comerciante. Eu fico imaginando os parentes daquele comerciante. Só esperando tu sair, coroa. Só esperando tu sair. Porque, acreditem, a pena de morte, ela existe no Brasil. A conta chega. Muitos vão pra cadeia, como essa coisa, essa desgraça. Vai pra cadeia, passa lá 4, 5 anos, porque no Brasil você é condenado a 100, mas não pode cumprir mais de 30. É a lei. Não sou eu não. É a lei. Não é a culpa da polícia, não. Não é a culpa do juiz. Não é a culpa do juiz. Não, 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 não. É a lei. É o Código Penal de 1940, que os nossos queridos representantes em Brasília não querem mexer. Por quê? Esse aí, quando sair da cadeia, ele vai saber o que é. A conta chega, viu, coroa? A conta chega, a fatura chega. Demora, mas chega. O cara vai pra cadeia, tira essa desgraça que eu não quero nem vê-la aqui. O cara vai pra cadeia, acha que cumpriu. Não, não devou mais nada pra sociedade. Ô, lindão, o que é bom tá te esperando aqui fora. O que é bom tá te esperando aqui fora. Você acha que pagou, né? Se esconda um tempo no estado que você quiser. O que te acham? E um dia a saudade bate, você volta. E quando você voltar... O que é que é isso, filho? É? O Dicica. O Dicica mandou isso pra mim? Cheia a demissão? Eu tava dois dias. Eu não devolvo o dinheiro que ele me deu, não. É, é, é. Já gastei. É, eu vou mentir. Eu adiantamente já gastei. Eu paguei que eu tava devendo lá na Paraíba. E o cara ainda disse que eu tava devendo? O cara ainda me exculambou na internet. Saiu, eu devendo o carro! Olha, cabra safado. Saiu, eu devendo 10 meses de aluguel. Cabra safado. O Gordinho do Inferno, aquele ladrão, bandido, vagabundo, maconheiro, dador de caneco. Estimado Siqueira, isso é golpe. Espero que agora todos esses pendrives consigamos resolver o problema de trilha sonora do programa. Um abraço fraterno do amigo de Sica. Isso é fato do que fazer. Esse cara, esse cara, esse cara, ele já era pra estar em casa. Não era essa hora? Aí, esse porra, tá esperando pra tomar uma sopa. É fato do que fazer. Olha o que ele mandou mesmo. Olha. Os pendrives do programa. Tá tão engraçadinho. Eu acho que eu vou botar ele pra abrir o show de Siqueira. Né? Pro stand-up. De Sica abre o show de Siqueira. Só que tá faltando agora. Aqui. Entregue pra Josemann, não é? Roosevelt. Roosevelt. Isso é um nome feio da... Vai, entrega ele. Olha, Roosevelt. Me enfia onde tu quiser ir. É, visse. Entendeu? Me agradeço. Obrigado, Sica. Obrigado. Obrigado. Vá. E no município de Maués... A polícia apreendeu 14 adolescentes. Você ouviu bem. 14 adolescentes. Com facas e terçados. Pra quem é fora de Manaus, terçados aqui é o velho facão. Aquele que quando não mata, aleja. Sabe o facão? Bom pra cortar cabelo. Vou cortar o de samurai igual que é dentro desse aqui. Pronto, é isso aí. Pronto, olha lá. Tá aí. Sabe o que eles faziam com esse material? É pra descascar coco? Não! É pra limpar peixe? Não! Era pra brigar com o grupo rival. Isso é uma turma... Ué, ué... Ué, as armas dos vagabundos. Ué, só falta os escudos, né? Solta! Vai! Em Maués, a polícia militar apreendeu 14 adolescentes com facas e terçados durante a Operação Bravo, que tem o objetivo de combater diversos crimes na cidade, principalmente roubo e tráfico. De acordo com a polícia, os menores pertencem a grupos criminosos rivais, conhecidos na região como galera, e estavam envolvidos em uma briga generalizada na zona leste da cidade. Ninguém se feriu porque a polícia foi chamada por moradores e evitou que o pior acontecesse. Os adolescentes foram conduzidos para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia de Maués para as providências legais. E ainda em Maués, durante a Operação Bravo, a polícia apreendeu armas caseiras que estavam em poder de jovens e adolescentes residentes na periferia da cidade. O nome dele? Geandro Soares, eu, repórter. E essas são as armas dos galeróis... Ué, isso é arma, isso é os vagabundos. Isso é tudo vagabundo. Tudo da dor de caneco. Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima! Mostra as armas lá dele. Ah, ué, tem mais outras. Eles fizeram umas pistolas de madeira. O sonho é ter uma arma, os bichinhos. Mostra aí. Eles não tiveram o brinquedo da estrela. Olha pra aí. Cá, pra essa arma. Ué, ué, ué. E tem distintivo. Queima ou não queima? Queima! A caveira ali. Mas eu vou dizer, isso era pra dar neles com isso aí mesmo. A mãe e o pai, né? Lógico. Eu odeio violência. Sou contra a violência. Sou contra, totalmente, radicalmente contra a violência. Isso era bom o pai e a mãe chegar na delegacia e com os próprios cacetes ensinar o beabá. Olha, uma vez me perguntaram, ô Siqueira, e se teu filho fosse pego com maconha? Eu só digo uma coisa. Ele reze pra polícia pegar ele primeiro. Reze. Porque quando esse velho chegar... Em Manicoré, um homem foi preso porque tinha uma plantação. Era de coentro? Não! Era de cupuaçu? Não! Eu conto o que que era após o intervalo comercial. É o mais rápido da TV brasileira. São só três minutos. Três minutos. Agora, se você... Vem cá, elenco. Vem cá, Tammy Gretchen, Wallace e Samurai. Vem que bora, rapaz. Quer essa perna podre mesmo? Com o meu pirarucu, tá com a perna caindo aqui, ué? Cheio de hemorróida na perna. Cheio de gonorréia. Vá pra ir. Faz com a mão também. Tudo que o pai mandar aqui o velho, tá? Se você pegar desse controle remoto, pra ver o que tá passando no outro canal, sua televisão, vai dar um tiro, vai pegar fogo, vai lhe dar um choque, vai sair da parede, vai cair em cima do home theater. E a casa vai pegar fogo. Baixa a mão. Vamos já. Vamos botar. Tomar uma aguinha, cafezinho. É hora de sair pra tomar um cafezinho agora. É. 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 É.